Oi gente, boa noite! Meu nome é Katerine, estou aqui em Canela, no Rio Grande do Sul. Mais cedo eu fiz o passeio da Maria Fumaça, foi muito legal. Nossa gente, hoje tá mais fresquinho, choveu, olha só, tá de guarda-chuva. Choveu, aí tá com essa serração, né? Na verdade estamos dentro de uma nuvem, quando a nuvem ela fica assim, acho que é 30 metros, até 30 metros do solo abaixo, é chamado de névoa. E agora está, e aqui no sul eles chamam de serração. E eu tô indo me encontrar com a Amanda, nós vamos jantar juntas, e é isso daí, mas antes vou passar no banco. Se não tivesse esses pisca-piscas, essas luzinhas de Natal, eu iria me sentir no filme de terror. Tô passando aqui, na faixa de pedestre. Pronto, já resolvi a questão do banco, agora estou indo encontrar a Amanda lá na catedral. Mudança de planos, a Amanda me falou que também tá saindo de uma farmácia da Panvel, ela tá ali perto do Esquilo Lanches, então eu vou me encontrar com ela ali, ela tá me esperando ali na frente. Aê, já tô vendo a Amanda ali. Aê, gente, me encontrei com a Amanda! E agora a gente tá indo lá na... Toca da Bruxa. Na Toca da Bruxa. Gente, olha só agora com a serração, a apresentação. Nem vai dar pra enxergar o Papai Noel descendo. Fica um efeito diferente, né? Olha, gente, a Toca da Bruxa é a primeira pizzaria temática do Brasil. Esse daqui é o elevador que eu levo lá pra Toca da Bruxa. Praça do dia, o Joãozinho. Oh, não! Não! É um ou dois? É o segundo da Bruxa. É o segundo. Oh! Nossa, já começa assim. Estamos aqui na fila de espera e aqui tem o horóscopo da Bruxa. Eu vou ler o meu. Gêmeos. Inquieta e previsível. Só é boazinha quando interessa. O da Amanda é o de Ares. Impaciente, manipuladora e rude. Não admite erros. Eu vou ler o da minha irmã também, de Capricórnio. Esperta, calculista e vingativa. Não se impressiona com elogios. Diário da Bruxa. Extra, extra. O cardápio da Toca atrai. Ah, quer o cardápio? Ah, o cardápio é assim. Ó, o rodízio tá 59. Gente, o mais legal são os nomes das pizzas. Olha só. Pizzas de frios. Abracadabra, assombrosa, doidona, frutiqueira, gosmosa, grudenta, maligna, gringa, malvada, mandrágora, moda da toco, raivosa, vampiresca, wicca, tenebrosa. Aí tem essas daqui de legumes. Olha só a corujinha falando. Meus olhinhos se arregalam por pizza de legumes. Aí tem espinheta, filomena, flor do mato, furiosai, maléfica, jeitosa, mafiosa, suculenta, xereta, misteriosa, vegetariana 1, vegetariana 2. Aí pra cá as pizzas doces. Tem azarenta, joãozinho, baba de bruxa, branquela, feitiço, drácula, fina, honorina, macaca, cruella, mequetrefe, mistureba, pretona, tentação, tentação branca, tropeira, doçura, sem nome, sem nome 2, azeitona, avelã, delícia. E tem também outras. Gosto mesmo de me pendurar de ponta cabeça e comer pizzas de carne, o vampiro falou. Olha só, tem o bate-bate, cavernosa, cemitério, fedorenta, formosa, furiosa 2, maluca, remeduenta, salem, sapelenta, sapelenta frita. Tem sedução, sinistra, sonolenta, travessura, venenosa, joãozinho, biruta, bbq, fiona, carnívoro e abençoada. Tá chamando o nosso. Vamos lá. Olha só, gente. Que lindo. Gente, olha só a poltrona. É de chapéu de bruxa. E olha a vista. Dá pra ver a catedral. Curias, essas plaquinhas é pra orientar os nossos garçons. Satisfeitos se vocês quiserem dar uma pausa no rodízio. Pizzas salgadas. Aqui, salgadas e doces. E por fim, só doces. Vamos dar início nas salgadas? Pode ser. Esse botão é o botão de serviço. Quando vocês apertam aqui, a gente vem na mesa ver o que vocês vão precisar. Ah, tá. E quando for o encerramento da ponta, vocês mexeram e a gente encerra também na mesa. Tá ótimo. A minha irmã é Patrícia e eu vou atender vocês. Então tá bom. Obrigada. Fiquem à vontade. Já tô com dois pedaços aqui e a Amanda tá com um. E nós vamos comer. Tchau. 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 Amanda, o que é que você tá achando dessa experiência? Muito bom. Eeeh. Olha a catedral. Gente, de sorvete. Obrigada. Comecei com as doces agora. Chocolate branco com morango, de maracujá. Acabei de comer chocolate branco. Essa poltrona dali é de abóbora. Gente, tem a bruxa bem ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Oi. Olha essa daqui com a língua de fora. Olha essa parte aqui já é de caveira. Cemitério. Mortos de fome. A mandinha tirando fotos. Aranha. A bruxa, né? A bruxa, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conhecendo a toca da bruxa aqui em Canela, no Rio Grande do Sul. Junto com a participação especial da banda. Gente, tá muito frio. Tá chovendo. É um cacho, né? Que é o dia de ontem. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.